Fala, tropa! Já pediu a sua forneria original? Ainda não? Link na descrição, ó. Vral! É, você falou um monte de história do Zé. No caso do Bernardinho, aí já é mais no clube. Pelo jeito dele. Já rolou... Eu quero histórias do Bernardinho. Já rolou alguma resenha de vocês? De alguma de vocês, né? Se não aguentar e... Ah, Bernardinho, porra! Já, muito! Grita comigo não, não. Hoje não, hoje não, pô! Eu já, pô, bati muito de frente com ele, mas com todo respeito sempre, né? Mas tinha uma hora que ele gritava, eu gritava mais alto. Cara, mas o Bernardo, o Bernardo é engraçado, porque assim, ele fala muito rápido. Eu tenho uma impressão de que ele pensa em uma velocidade e quando sai na boca é outra. Eu me lembro de uma história de um jogo, a gente jogando, não lembro exatamente contra quem era, e tinha uma coisa da marcação. Um é você fechar a paralela, dois é você deixar um pouquinho de espaço, né? E ele tinha umas coisas de... Ele me chamava de Fábio. Fábio! Fábio, Fábio! Aí faz umas marcações, tem vídeo, né? Então, umas marcações. Ele assim, assim, eu não conseguia ver, né? E aí eu cheguei... Beleza, beleza. Cheguei pra menina e falei... Marca um aí. Ela, você viu? Eu falei, não, pô. Mas marca um que eu sei que se você vai ser marcar um, eu vou estar em outro lugar. Então, não esquece. Aí foi ponto. Aí ele olhou pra mim, é... Boa! Eu nem tinha ouvido o que ele tinha falado. Eu nem tinha visto. Boa, boa. E tem uma outra que é maravilhosa. Ele sempre que ele gritava o nome de alguém, era pra esbravejar alguma coisa. Fábio! E se você demorasse muito pra olhar, bicho, os porros, ele ia acumulando, né? Então, ele vinha com muito mais... Aí teve um jogo desse aí, quarta de final, pegando fogo, pegando fogo. E ele, Fábio! E tinha duas Fabianas na época. Era eu e a Fabzona. Sim. Fábio! Fábio! E eu, cara, peraí. Não, não é possível, cara. O que aconteceu nessa jogada? Deu tudo certo. Peguei uma bola. Fábio! Aí eu falei, cara, tá bom, vou olhar. Na terceira, a gente tinha um combinado. Não olhar nunca na primeira, porque você podia tomar um esporro. E nem nunca na terceira, porque senão o esporro era potencializado. Aí eu olhei. Quando eu olhei, ele... Boa bola. Falei, pô, não era o esporro. Você se bestia e olhado antes, né, cara? Era bom pra ter a promoção. Eu achei que ele ia me dar... Mas assim, eu não consigo... Eu achei que ele ia me dar um esporro. Porra, jogada. Porque tinha o seguinte também. Às vezes ele passava a jogada, ele não falava num primeiro momento, mas ele falava num terceiro momento. Ele não esquecia, eu erro nunca. Ali atrás, pô. Só que naquele rali, tinha dado tudo certo. Tinha feito uma defesa, coisa linda. Eu falei, como é que ele vai me dar esporro agora? Aí eu esperei um pouquinho, respirei. Quando eu olhei, ele... Boa, garoto. Aí eu me peguei linda. Eu falei, pô, de vez em quando veio... Veio uma assopradinha. Aí, tá vendo? Uma assopradida, né? Mas também, que eu me lembre... Isso aí é fácil de contar, né? É, né? Cabe numa mão só, porque... Normal é vir... O elogio. É, normal é... Normal é de selenho. Engraçado que ele tem uma coisa, assim... Não sei se você já viu... Pode falar a palavra aqui? Pode. Você já viu os pedidos de tempo dele, assim? Porra, não sei o que lá... Por favor! O final... C-31, por favor. Isso era maravilhoso, cara. Que ele xingava, falava... Tem que fazer... Por favor! Porra! Isso de funcionar falando de por favor... Qual era o nome daquele russo, malucão? Ah, é o Karpol. Karpol, né? Você chegou a dividir quadro o jogo, né? Joguei contra, mas assim, você sabe que tem uma história... Era aquele jeito mesmo de fazer as minhas chorar. Mas sabe que tem uma lenda que... Eu não sei se é lenda ou se é verdade. Assim como a história do Corcunda lá, né? Sim. Mas acho que essa é verdade mesmo, que o Zé conta. Mas tem uma história que ele... No meio daquelas loucuras que ele cometia... Que a gente achava que... Eu não entendo o russo. Apesar de eu adorar a literatura russa, enfim... De modo geral, a cultura e os costumes... Hoje nem tanto, o negócio tá meio complicado lá. Não dá nem pra falar isso, mas... Bem queimado. É, mas a gente não pode... Não enaltecer a cultura, a literatura, enfim... Porra! Né? Que é demais, mas... Dentro daquela loucura e insanidade dele, não tinha palavrão. Olha que louco. É que é do Carpao. Diziam isso. Inclusive o Bernardinho, no início da carreira dele, falavam que ele era o novo Carpaozinho, né? Por causa da maneira de gritar. Porque aqui no Brasil só dava enfoque na Rússia nesses momentos de tempo do cara... Não, porque era um comportamento bem abusivo, né? Essa maneira de falar, né? Acho que hoje ele não conseguiria sobreviver, espero eu, aos tempos de hoje, daquela maneira que ele fazia. Mas dizem as lendas aí que não tinha palavrão ali não. Mas a gente chorava, né? Você acha que tem palavrão pra... A gente tava recitando um poema ali, matando as meninas. A geração dele teve conquista? Teve, teve. Ele foi campeão olímpico em 2004. Não, 2004 não, 2000. 2000. 2004 foi... Sidney, né? Sidney foi a... Sidney foi aquela quinta, tu tava nessa? Sidney em 2000, Atenas em 2004. Não, Atenas em 2004, isso aí. Atenas foi... Cara, Atenas foi a Rússia que ganhou. Então, não foi nessa que o Brasil na SEMI perdeu? Foi nessa que o Brasil na SEMI perdeu. De Amare, né? Foi. De Amarelonas chamavam a gente. 24 a 19, verdade. A gente vai falar disso, porque se imagina que isso aí foi uma força. Cara, só correção. 2004 foi Cuba que ganhou. Rússia faz 2 a 0 e Cuba vira, porque Cuba ganha 96... Cara, em 2004 foram... 2004 foi a China que ganhou. China? Da Rússia. Faz seleção chinesa, da Rússia. A Rússia faz 2 a 0 e a China vira, é isso mesmo.